Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui uma receitinha bem facinho de fazer. Vou fazer a multiplicação desse sabão de coco. Eu tenho uma barra desse sabão de 200 gramas. Aqui que eu vou usar é o sabão de coco e tenho esses pedaços que sobra. Esse sabão de coco é artesanal, então sobrou esses pedacinhos aqui e eu vou reaproveitar junto com essa barra. Esses pedacinhos tem 140 gramas, aqui tem 200 gramas, 340 gramas de sabão de coco. Eu vou ralar, eu vou usar 200 ml de água para me dissolver e vou usar aqui duas colheres de sopa de sal. Também vou usar um vidrinho de leite de coco, ó, de 200 ml, tá pessoal? Então eu vou ralar aqui a minha barrinha, vou levar ao fogo para dissolver com esses 200 ml de água. Esse aqui ele tá bem seco, ó. Que cheiroso esse sabão de coco, gente. Que cheiroso esse sabão de coco, gente. Que cheiroso esse sabão de coco. Vou levar ao fogo para dissolver e já volto. Agora, pessoal, levei ao fogo para dissolver, ó. Ó, desmanchou tudo aqui. Agora aqui, eu esqueci de falar para vocês, eu vou colocar 200 ml de detergente. Eu tô usando o neutro, mas pode usar qualquer um detergente, tá gente? Vamos misturar aqui no nosso sabão. Vamos misturar. Vamos misturar. Vamos colocar também aqui. Agora vamos misturar bem. Vou pegar uma colher de pau que é melhor para mexer. Olha gente, eu misturei aqui bastante como que ele ficou. Eu levei ao fogo, pessoal, para dissolver em banho-maria. Eu coloquei essa panela dentro de uma outra panela maior com água, coloquei no fogo para ferver e fui dissolvendo. Se você quiser levar diretamente no fogo, você vai colocar mais água. Ao invés de colocar 200 ml, você coloca meio litro, 500 ml de água para você dissolver no fogo normal. Ele demora muito para dissolver, por conta daquele sabão artesanal, que é bem difícil de dissolver. Se você quiser, você pode estar usando as duas barras de sabão de coco do mercado, entendeu? Fica mais fácil para dissolver. Ou você pode estar colocando, deixar ele de molho, tá? Você rala o seu sabão e deixa ele ficar de molho, para depois você levar ao fogo para dissolver. Tá, pessoal? Tchau! Tchau! Se inscreva no canal Vamos esperar secar nossas barrinhas, ó Rendeu aqui cinco barrinhas Depois de seca, vamos ver como que vai ficar E desenformar aqui pra vocês Verem, ok? Bom, pessoal Se passaram cinco horas Que eu coloquei meu sabão aqui Eu vou desenformar aqui pra vocês verem Ele está no ponto de desenformar Mas não tá bem seco não, tá gente? Ainda está mole É tanto que eu vou fazer Eu vou só desenformar aqui pra vocês verem Enquanto ficou uma gracinha Mas eu vou deixar pra mim fazer o teste da espuma Depois, quando ele estiver bem seco, ok? E aí 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 Olha, gente Cinco barrinhas Essas barrinhas são de 200 gramas Tá? Então, como eu falei pra vocês Ó Eu vou deixar aqui ele secar mais Pra depois Eu fazer um teste Que dá espuma pra vocês Quando ele estiver bem seco E mostrar pra vocês Como ficou Vou fazer um outro vídeo assim Bem rapidinho, tá? Agora Vocês fiquem aí um pouquinho Que eu vou mandar Abraço Pra Pessoa que deixaram De onde que é Aqui Ok? Ó São muitas, gente Eu não posso responder a todo mundo Assim num vídeo só Então eu vou colocando Marcando o nome das pessoas No caderno E depois eu vou Cada vídeo Eu vou falando um pouco Ok? Então o abraço de hoje Vai para Nelma Silveira De Marabá No Pará Lucinete É de Barra Das Do Garças É No Mato Grosso Maria Ela é de Damásio Ou é Maria Damásio Ou ela é de Damásio Agora eu não Estava junto lá Pessoal Ela é de Sorocaba São Paulo Francisca É da Colônia Do Piauí No Piauí Valdenice Valdenice De Colônia Do Tocantins Margarida É de Em Granja Em Granja No Ceará Lucilene Ela é de São Félix Do Xingu Magnolia É de Teixeira Teixeira Festa Na Bahia E Isabel De Jacinto Bauru São Paulo Então gente Para todas Essas amigas Que deixaram Nos comentários Qual é a sua cidade Para elas Para vocês Para sua família Para todo o pessoal Que nos assiste No canal Vai aquele Grande abraço Para vocês Todos Pessoal Que Deus abençoe A todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau